E você como embaixadora da diversidade sexual, vivendo num país mais homofóbico do mundo, o que você acha? Tem piores. Tem piores, né? Claro que tem. Mas o que você acha, no caso dos governantes, alguma coisa que poderia ser feita pra diminuir essa violência contra as pessoas de LBTQI a mais? É, na verdade, é uma coisa, não só política, mas é social, né? A gente entender, isso já melhorou muito, eu inclusive até comento sobre a sigla, que há um tempo atrás era só GLS, e cada dia mais entra uma nova letra, tem gente que reclama disso, mas eu acho importante a gente nomear, como se diz, dar nome aos bois, pra gente entender que a diversidade sexual e de gênero, ela existe. É real. Então, pra gente entender, como o meu título, né? Que eu ganhei muitos anos atrás, embaixadora da diversidade sexual, é basicamente defender a diversidade que ela tá aí pra todo mundo. Existe também um ponto que a religião às vezes atrapalha um pouco, porque a religião pra você, ela é pra você, mas você não pode querer que o outro viva da maneira com que você acha o certo. Então, eu acho importante que a gente nomeie e entenda essa diversidade de gênero sexual, pra gente respeitar o outro dentro da vida dele como ele é, e acredito que a gente vai diminuindo um pouco. Acredito eu que vai diminuindo um pouco esse preconceito, essa fobia que muita gente tem. Ai, fobia. Tem fobia, a gente tem pavor mesmo. Alguém que me falou recentemente que num evento tinha uma pessoa, um amigo nosso que era homossexual e essa família dessa pessoa nunca tinha conhecido um homossexual na vida. Existe isso, né? Existe isso, gente. Existe. Então, é importante a gente entender que as pessoas são diversas, a diversidade ela existe na natureza, então os humanos também são, nós somos diversificados. Então, diversidade é importante que a gente entenda. E todo mundo tem as mesmas obrigações, os mesmos, todo mundo tem que fazer isso, tem que cuidar da saúde, tem que trabalhar, tem que pagar imposto. Então, é importante. A gente vê líderes religiosos meio que plantando ódio, meio que distorcendo algumas coisas, algumas palavras. O que tu acha disso? É, o que eu falei, é complicado, assim. A religião, pra quem tá ali e tá feliz, amém. Não tô criticando quem tá feliz dentro da sua religião, dentro das suas regras, dos seus dogmas dentro da igreja ou de alguma outra religião específica. Mas, pra mim, dentro do que eu aprendi de igreja, de Deus, de amor, é muito complicado e pra mim é totalmente errado você pregar um ódio a qualquer tipo de ser humano, seja ele qual for, né? Amar o próximo como a ti mesmo. A gente tem que se amar, se respeitar, mas respeitar o outro também. Eu não posso invadir o outro. O meu limite acaba quando o do outro começa. Então, às vezes, é... Como eu digo, e tem até isso dentro, na internet, até um memezinho. A sua religião te proíbe de alguma coisa, mas você não pode achar que o mundo vive no mesmo universo que você. Existe um universo que todo mundo compartilha e existe um universo de cada um. Então, não dá pra... Tem gente que... Beleza, estou na igreja, vou respeitar e vou seguir. É questão do respeito, né? Desejo sucesso, desejo felicidade, seja qual for o seu caminhar. Mas, eu acho que pregar o amor e o respeito e que todo mundo seja... Se enxerre como igual. Você... É... É... Urge necessário. É necessário que isso aconteça. É necessário. E, Lorena, eu percebo que até as trans, elas têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Já melhorou bastante, mas... É... É um... É um... É um destino, assim, que é muito marginalizado, porque tem muito preconceito, tem muita fobia. Então, a expectativa da vida de uma mulher trans, de uma pessoa trans... Acho que é mulher trans, posso estar falando errado. De até 35 anos... Cara, isso é... Isso é muito forte. Isso é muito forte. E ainda também tem uma coisa misturada aí com um desejo, ao mesmo tempo com... Porque as mulheres trans, elas são muito procuradas por homens casados com a sua família ali, ó, bonitinha. Então, elas contam, elas... Vou perguntar, conversar com qualquer uma que trabalhe com sexo, que trabalhe com prostituição, que a maior parte dos clientes são essas pessoas que provavelmente pregam aí que... Ai... Família perfeita. Família tradicional. Né? É. Enfim, então... É isso. Acho que a gente tem que... Não só a gente... Eu digo a gente como se eu fosse até pastora, né? Mas a gente tem que falar disso, do amor, do respeito. Pra mim, não entra na minha cabeça você discriminar alguém, destratar alguém, porque... Ai, é um homem afeminado. Existe homem afeminado, existe mulher masculinizada. E não quer dizer que o homem afeminado seja gay. Zero isso. Mulher também. Ai, mulher, mas é meio masculina. Não quer dizer também que seja nada. A gente tem que entender que somos diversificados. A diversidade, ela tá em todos. Ninguém é igual a ninguém. O povo diz, ai, somos todos iguais. Não. Não. A gente tem que entender que não somos todos iguais. E que a gente precisa aprender a respeitar exatamente a diversidade. Isso. A gente precisa aprender a respeitar, a ter amor ao próximo. E realmente colocar em prática, né? Porque as pessoas falam, ah, versículo tal, é muito de versículo, mas esquece o principal, que é de amar o próximo. É, e quantas, assim, quantas pessoas são expulsas de casa? Perdem o seu berço, o seu porto seguro por, ou por se identificar com um gênero diferente, querer fazer essa transição, ou pela sua própria sexualidade. Gente, não é opção. Eu não consigo imaginar que seja uma opção. Olha, eu escolhi gostar de... Não consigo imaginar dessa maneira. Então, muita gente, às vezes, perde até o seu próprio lar, por ser quem é. E não é de maldade. A gente só é o que é. Então, né, vamos... Amor, amor, tentar, né? Que é difícil.